E aí, pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai fazer aqui a parte de começar já a criar o template da nossa loja, tá? Falta ainda algumas configurações para fazer dentro da nossa aplicação? Faltam. Mas isso a gente vai fazer no decorrer do nosso curso aí, tá bom? É importante que você entenda que esse treinamento está sendo feito de forma gratuita para vocês poderem ter acesso a esse conhecimento, né? Para vocês poderem ter uma experiência como desenvolver uma plataforma. Então, nessa aula de hoje a gente vai demorar um pouquinho mais, a gente vai tratar somente a parte de HTML e na próxima aula a gente trata então a parte de utilização dessa parte do topo da página inicial da nossa loja, tá? Antes de a gente começar, é muito importante que você deixe seu like, comente, deixe sua inscrição, porque isso nos ajuda, nos motiva a continuar com esse projeto, tá? Ultimamente o projeto tem tido muito pouco like, muito pouco comentário e se isso der quantidade, com pouco like, com pouca repercussão, nós não vamos terminar o projeto todo, tá? Porque não adianta a gente começar um projeto que o pessoal não está empolgado, não está comentando, não está se inscrevendo, não está deixando seu like, porque isso é uma forma que vocês mostram a nós, ó, esse projeto, esse treinamento está valendo a pena, está muito bom, estou gostando, continua, persiste. Então é isso que a gente quer, a gente quer que, a gente está tentando motivar vocês aí a ter uma plataforma profissional do zero, mas a gente precisa também que vocês ajudem a gente, tá? Tanto é que a gente teve que cortar muitos gastos, né? Tanto é que vocês podem perceber que desse vídeo em diante não vai ter muita coisa, vai ser uma edição mais simples, mais rápida, para vocês terem acesso às aulas mais rápido, né? Então a gente quer que vocês interagam com a gente, tá bom? Vamos lá? Combinado? Então agora eu vou esperar seu like, tá? Vamos abrir então o nosso index da pasta raiz e vou tirar esse título aqui, tá? Perfeito. Agora eu vou abrir o index da pasta, da pasta loja, tá? Então eu vou abrir a pasta loja, vou colocar o style aqui. Aí você fala, Jefferson, o style de ação, ele não tem que ser feito dentro do arquivo separado? Sim. Só que, como nós estamos trabalhando com um projeto que a gente quer agilidade, quando você precisar alterar alguma coisa, utilizar alguma coisa, que a gente queira, você faça alguma coisa de novo dentro do seu template, ao invés de você estar catando o código dentro do arquivo themes.css, você vai poder, então, ter, só abrir a página aqui, né? Você vai ter, então, acesso ao theme em si, tá? É... No caso aqui, a gente vai criar, então, a pasta hover, a pasta raid, tá? Que é a pasta header, que ele é a pasta específica para o topo, navegação, tá? Ou seja, nada mais que a navegação do site. Por enquanto, eu vou deixar aqui na pasta index, mas a gente vai puxar isso aqui para fora depois, tá bom? Vamos lá, então. Vamos criar aqui, então, nosso article, crash, header, bg. Fechamos o article aqui. Crash, header, top, ou seja, do topo, né? E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Coloca então, div, clave, crash, divisor, 2. E aqui dentro desse divisor, 2, a gente vai colocar, então, uma tag p, crash. Como eu falei, essa aula vai ficar um pouquinho maior, tá? Fica um pouquinho extensa. Mas, nosso curso, nosso treinamento, se a gente quer avançar, tem que ser assim, senão a gente vai ter muitas aulas e não vai ser suficiente para a gente poder trabalhar aqui o que a gente quer, né? Então, e vamos colocar, então, um crash, um ícone, né? Fa, fa, truck, certo? E aqui os desejos, entregamos em todo o Brasil. Feito isso, vamos voltar aqui, então, para o nosso div, crash, divisor, 2. Fechamos aqui. Aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com as negações pelas nossas redes sociais, tá? Então, põe aqui o crash, text, write, mtext, center. E agora, eu coloco então, minhas redes sociais. Aqui passo, rede social, tá? Eu posso até colocar aqui, não, deixa assim mesmo. Depois a gente coloca aqui. A gente trabalha com PHP, a gente vem tratando ele aqui, tá? Então, de title, acesse o Facebook da loja, certo? E aqui, eu coloco então, um crash, radius, btn, off. E aqui dentro, o passo seguinte. Passo, i, crash, fa, fa, Olha, fab, fa, facebook. Certo? Vamos só verificar se está funcionando aqui. Deixa eu botar aqui. Entregamos em todo o Brasil. Aqui está. Tudo bem, a gente vai resolver daqui um pouquinho essa questão da... Do ícone, tá? Um pouquinho já resolveu essa questão do ícone. Vamos voltar aqui de novo. Agora, será então, o Instagram. Então, Instagram. E aqui, Instagram. Próximo será então, referente aí, ao Twitter. Twitter. Twitter aqui. Certo? WhatsApp. WhatsApp. Então, o WhatsApp. WhatsApp. E aqui, o WhatsApp. O próximo então, será o e-mail. Então, aí aqui eu mudo os dizeres, né? Entre em contato. Ou melhor, fale conosco. Via e-mail. E aí, aqui eu ponho então, o envelope. Fá, envelope. E por fim, o último aqui, dos itens de navegação. Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Aqui eu posso colocar o meio. To. Eu posso até já puxar aqui, já o PHP aqui. Para de ganhar um tempinho. Meio site. Só confirmar se é isso mesmo. Vem aqui no core. Meio site. É isso mesmo. Já já aberto aqui o config, né? Certo? Já copiei esse código aqui. E aqui será então, o config, base, tá? Login. E os dizeres aqui serão, então, faça login e veja seus pedidos. Certo? Aqui eu ponho então, um unlock. E está certinho aí, prontinho, nosso primeiro bloco de código aqui. Cresce, clear. Certo. Vamos visualizar. Como falamos, daqui a pouquinho a gente resolve essa questão aqui dos ícones, tá? E vamos para o próximo, então. O próximo, que a gente vai tratar aqui, é do meio, né? Que é um outro div. São três linhas, né? Então, reader, main. Olha aqui, então, divisor 3. Divisor 3. Como serão 3, a gente vai botar os 3 aqui. Vamos lá. Primeiro, percaixa, a gente vai colocar o seguinte aqui, ó. Ahref. Config. Base. Home. Certo? E aqui então, title. Retornar. A página inicial. E aqui eu ponho então, uma imagem. Aqui dentro eu ponho então, uma imagem. Img. Search. E aqui faz o seguinte. Vou copiar esse código já aqui. Images. General. Vou pôr aqui então, logo. Png. Tá? E agora eu vou colocar um título. Lembrando que a gente está trabalhando com CEO, né? Vou colocar um título aqui. Logo, marca. Dá. Dá. A gente põe então o nome da empresa, que no caso aqui é um title site. Certo? Copio esse código. Ctrl D. Põe o Alt. E está pronto aqui a nossa imagem. Certo, pessoal? Vamos para o próximo então. Próximo campo aqui. Aqui no próximo campo a gente vai ter um formulário. Pesquisa. Então, método. Post. Aí já põe então, um id. F, R, M. Search. E vamos colocar até um input. Vamos colocar uma div aqui. Colocar esse input dentro dessa div, tá? Pra gente poder fazer com que ela esteja na nossa mão aqui, quando a gente for fazer essa exação. Input. Input. Tipo, type. Search. Deixa eu fechar ele aqui já. Name. Será então input. Search. O id. Será. Input. Search. E eu coloco então um preci-holder. Pra informar o usuário. O que eu quero que ele digite aqui. Exemplo. Tens. Adidas. E eu vou colocar aqui um crash. Tipo, radios. Pra achar as boidas mais arredondadinhas. Feito isso. Então, eu vou criar agora um outro campo. Chama div crash. Header. Header. Frn. Btn. Então, a gente vai tratar o botão aqui então. Button. Button. E aqui eu vou pôr então um name. name, input, search, btn search, vou usar o mesmo campo, copiar ele e usar o id, e aqui eu ponho crash, radius, btn, radius, btn edit, então já temos aqui o formulário pronto, o que a gente falta fazer aqui agora é só colocar o ícone, colocamos o i, crash, fa, fa search, e aí fizemos o nosso terceiro bloco aqui de código, o segundo bloco, o terceiro bloco de código, a gente vai usar então aqui um p, crash, text, center, e aqui dentro a gente vai colocar um i, crash, fa, fafone, e feito isso então, o próximo, a gente vai colocar aqui, deixa eu ver, tá o fone, vamos colocar aqui o nosso e-mail, então, envelope, tá, envelope, logo após aqui, coloco então, meu e-mail, site, certo, e aqui embaixo, coloco então, meu fone, site, fone, site, vamos verificar como está ficando, aí, perfeito, é isso mesmo, agora a gente vai trabalhar então, com a linha de baixo, baixo, que é a terceira linha, linha de baixo, então, antes da gente trabalhar com a linha de baixo, preciso passar aqui um div crash, clear, certo, e aí está, vamos para a terceira linha então, que é a linha div, crash, header, footer, pronto, vamos lá, agora sim vai vir a navegação, né, então, então, a, class, navigator, e vamos com o cartão, a, href, config, base, e que eu passe então, as informações que eu queria passar, aqui no caso, que eles serão, então, categorias, offers, que serão então, responsáveis pelas ofertas, põe um title, navegue, ou melhor, conheça, nossas ofertas, ofertas, ou promoções, tanto faz, tá, e aqui dentro, eu passo então, a L, vou colocar ali, e aí, e aqui dentro, o L, então, eu coloco, então, ofertas ou promoções, né, ofertas, tá, vou colocar promoções, nossas promoções, ficar melhor, ficar igual o que a gente está desenvolvendo na, 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 na escola, né, Próximo, então, é calçados Então, calçados Os calçados Os famosos calçados Aí eu ponho categoria E eu ponho, então, shows Certo? Próximo Será, então, roupas Então, aqui será Grotinho Se eu não escrever errado Aí, beleza Roupas, nossas famosas roupas Ou nossas Roupas E eu faço também um outro Que é o menu de navegação Responsável por receber, então O carrinho de compra Então, aqui a gente usa, então, o cart Confira o seu carrinho De compras E aqui eu coloco, então, um crash Rages aqui Coloco em todos eles, na verdade, né? Coloco aqui e aqui, certo? Aqui dentro do carrinho, então, faz o seguinte Um spam 99 E logo abaixo Põe, então, um i Class E só dou um div class aqui Criar E já está pronto, então, o nosso topo Da navegação aqui do nosso site Então, o topo do site já está prontinho aqui Como vocês vão ver a questão Das imagens Dos ricos aqui, tá? Aqui, para receber essa questão Deve ter algum errinho No endereço aqui A gente vai abrir aqui, então O index da pasta raiz, tá? Vocês podem perceber que aqui está escrito User Então, é só tirar o R Que já vai funcionar Nosso código aqui Certo? Olha, que beleza Funcionou certinho Então, na próxima aula A gente vai fazer A gente vai fazer Uma outra Questões aqui Agora, referente A estilização do nosso site Ou seja, nosso topo aqui Então, a gente vai vir Estilizando o topo É muito importante Que você deixe seu like Seu comentário Se inscreve no canal Para ajudar a gente A ganhar relevância no YouTube Beleza, pessoal? Então, eu vejo vocês aí Na próxima aula Até mais